Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDA-SE! A CIDA-SE! Ei, a Camilo! Emani! Ai, mi gente! Por loco y sentido se hace diferente! Ai, mi gente! Por loco y sentido se hace diferente! A CIDA-SE! A CIDA-SE! A CIDA-SE! El que pueda! No hay cualquiera! El que pueda! A CIDA-SE! Echa mano a CIDA-SE! Suena a CIDA-SE! 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 Música E 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 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Que aconteceu? Que aconteceu? Agora, foi a primeira, a segunda... Notícia é a minha família... Eu sei que ela vai estar com o outro dia, e ela vai me encontrar e irse a amar. Talvez, papai, ela, não sei se ela se não quer. Ai, adiós! Se não se cura o futuro, eu não vou fazer o que ela será. Se não se cura o futuro, eu não vou fazer o que ela será. Piskam o que ela será com o outro dia para uma cerca deixe ser mais feliz. Ai, adiós! Se não se cura, Música BCM Producciones, lo número uno Música A otro nivel Y la gente que dice que nos va a conocer ¡Hasta mañana no ocurre!